Música Uma pesquisa realizada aqui na Exalc, no campus da USP em Piracicaba, trabalha na identificação de frutas nativas da Mata Atlântica que, além do alto valor nutricional, também são ricas em antioxidantes e têm alta eficiência anti-inflamatória no organismo. Há exemplos de outras estrelas do mercado de alimentos saudáveis, como o açaí e as frutas vermelhas. São as chamadas superfrutas. Música Campina do Monte Alegre, sul do estado de São Paulo. Em um pequeno sítio próximo da rodovia Raposo Tavares, um jovem agricultor trabalha exaustivamente em um projeto de vida que começou muitos anos antes. O cultivo de árvores frutíferas raras de diversas partes do mundo. Acometido por uma paralisia parcial que lhe limita a parte dos movimentos, o jovem Elton Josué Teodoro Muniz não vê nisso uma limitação para a concretização do sonho que nasceu quando, ainda menino, caminhava pelo local acompanhando os avós e pais, também agricultores. Elton, conta pra gente um pouco dessa tua história. Nasceu em Piracicaba. Eu nasci em Piracicaba, em 1980. E como é que veio parar aqui? Aqui é parte da família, né? Minhas avós eram daqui, tinha a fazenda aqui. E com o tempo ficou pra família, pra minha mãe. E agora eu tô cuidando aqui do sítio Frutas Raras. Agora, essa ideia de trabalhar com frutas raras nasceu de quem? Algo que já veio da família ou foi uma ideia tua depois que herdou essa área pra cuidar? A minha avó sempre gostou muito de plantar. Sempre valorizava as coisas do alimento, da cultura, né? Mas tinha pouco conhecimento desse assunto que é sem fim, que se refere a plantas. Daí eu que desenvolvi essa ideia inicialmente com frutífilhas. E aí começou a trabalhar com essa questão de frutas raras, tendo uma atenção especial com a questão das frutas nativas brasileiras. Isso mesmo. No começo, quando eu comecei a conhecer, tinha muita... o pessoal buscava muito frutas exóticas. Que não é aqui no Brasil, de outros países. E com isso tinha pouca informação das frutas nativas. Era muito pouco valorizado. A não ser as tradicionais, jabuticaba, pitanga, grum-chama, araçá, poucas delas mais conhecidas. Daí, como eu fiquei sabendo que existe uma infinidade de espécies, segundo estudo que eu já fiz no Brasil, tem 4 mil espécies de frutífilhas. Então, a maioria ainda é desconhecida. Então, eu comecei visando a trazer esse conhecimento, trazer informação sobre isso. Então, eu praticamente comecei do nada. Porque aquele tempo que eu comecei, havia muita crítica, mas é como estive mesmo, vai dar certo, coisa esquisita, né? Tudo isso, pessoas, o que é coisa novidade, as pessoas estranham, né? Então, aqui eu cultivo todas as frutífilhas que eu encontro, que o pessoal que trabalha participa do projeto. Às vezes, pessoas que acham uma fruta lá, o que é? Agora, a mentalidade das pessoas mudou um pouco, né? Ah, não, isso daqui é veneno. Há tempos atrás, tudo não pensava. Ah, essa fruta aqui, não sei o que é veneno. Não é bem assim, né? Então, agora as pessoas estão se interessando mais em saber o que é, se acha uma coisa diferente. Tudo porque já conheci o meu trabalho e agora as pessoas são uma espécie mentalidade de saber o que é. Então, através disso envolve a comunicação com as pessoas em geral e o trabalho aqui no Sítio Frutas Galhas é cultivar essas frutas desconhecidas para descobrir como plantar, para que serve, enfim, a identificação botânica, a produção de mudas, para que essas espécies não caiam no esquecimento ou na extinção, né? Por causa do desmatamento. Então, envolve muito trabalho, muita coisa. Agora, Elton, de onde vem todo esse conhecimento, né? Tu fez algum tipo de curso, de treinamento, é autodidata. Como é que funciona isso? Não, eu estudei até a oitava série. Mas como eu gostava de plantas, eu sempre me interessei pelo assunto. E comecei a pesquisar, né? A aprender, perguntar para as pessoas de mais idade o que conheciam, né? Comecei a estudar um pouco a botânica, né? E como eu mencionei, cada um tem um dom para ser desenvolvido. E eu consegui desenvolver esse dom, né? Eu acredito que a gente recebe esse dom da parte de Deus para poder desenvolver bem, né? O que alguns na humanidade chamam de gênio, né? Mas ninguém é um gênio absoluto, né? Todo mundo precisa aprender para poder desenvolver alguma coisa. E aos poucos a gente vai descobrindo as coisas com a tentativa de acerto, né? E aos poucos a gente vai aprendendo. Inclusive, você tem até uma publicação, um livro publicado sobre o assunto. Sim, tem um livro Colecionando Frutas, volume 1. E eu comecei a publicar uma coleção chamada Frutas do Mato. Que são fascículos, guias para identificar e saber utilizar as frutas nativas, né? Porque as frutas, não é você pegar uma fruta e botar na boca e comer. Nem toda fruta é para ser comida assim, natura. Tem algumas e cada um tem o seu segredo, né? Que precisa ser conhecido para ser aproveitado da maneira correta. Chegou a hora de acompanharmos o Elton por uma visita através de sua propriedade. Uma verdadeira volta ao mundo, conduzida pelos sabores dos frutos presentes aqui. O sítio Terras Raras é praticamente uma organização das Nações Unidas das Frutas, né? Tem representante do mundo todo, de todos os continentes, não é isso, Elton? Isso mesmo. Essa daqui é um representante da Oceania, nativo do norte da Austrália. É o Zig Zag Vinha. Ela dá uma fruta nesse cachinho aqui e tem um rosto que lembra a tangelina, né? É o fruto dela. Vou pegar um aqui. Vamos mostrar o fruto. Ela é uma planta da família da pinha, uma nunácea, mas uma planta tipo cipó, tripadilha. E como que chegou aqui? É verdade. Muito parecido com a tangelina. Então ela veio por meio de sementes que na época eu trocava com colecionador da Austrália. E se adaptou bem? Se adaptou bem, assim como a maioria das frutas se adaptaram bem, de clima subtropical. Então essa aqui é uma árvore nativa da África e de Madagascar. Essa daqui é um feijão de árvore. Dessa espécie aqui eu já colhi um fruto bem grande de 24 quilos. Ela é um parente da jaca. Só que ela não tem polpa. Usa semente. A semente dela substitui o feijão. E é bem saborosa para consumo. Quer como uma comida, como feijão cozido ou a semente torrada como se fosse um amendoim. Então ela tem três vezes mais vitamina do que o feijão. A semente dessa espécie que é a ucuva. 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 É o nome africano dela. E que época do ano mais ou menos que o fruto... Ela produz e ele aumenta de março a abril. Só que esse ano ela ainda não produziu. Então tem alguns anos que ela falha na produção. E daqui da África nós vamos para onde agora? Então nós vamos ver uma fruta das Filipinas. Da Ásia então. Da Ásia. Então vamos lá. Que é a originária da Ásia. Essa cobertura aqui, né? Percebe que ela praticamente está presente em boa parte aqui do sítio. O que é isso e qual é a função? Essa é a grama amendoim. É um amendoim, só que forrageira, né? Também é nativo do Brasil. É originária da Foz do Rio São Francisco, né? Então é uma forrageira ótima para todo tipo de frutífera. Que ela mantém a cobertura do solo, mantém a umidade, produz nitrogênio, produz também a matéria orgânica, né? Então é muito bom para as árvores. E toda chuva que cai, nunca escoga, ela infiltra no solo. Porque ela mantém. Mantém a umidade. Então é excelente para as árvores. É o amigo do pomar, essa grama amendoim. Além do que dá um visual de cinema. Muito bonita, é verdade. Bom, vamos conhecer lá a representante da Ásia. Vamos lá ver a fruta que é da Ásia. Então esse daqui é o Mabolo, o pêssego das Filipinas. Ocorre nas Filipinas, na Malásia, Sri Lanka, Borneo, toda aquela parte sul da Ásia. Ocorre o Mabolo, né? E como que ela chegou aqui? Então essa fruta já foi introduzida no Brasil na época de Dão Pedro. Com o surgimento do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então o pêssego das Filipinas ou Mabolo. Mabolo. Na verdade é um tipo diferente de caqui. Sim, sim. Porque ele é do mesmo gênero do caqui. Conforme pode ver aqui no fruto, ó. Ainda o fruto verde ele tem aquela coroinha em cima igual o caqui. O caqui. Só que o sabor dele é diferente. Lembra um sabor de melão. É mais diferente. Aqui no Brasil é cultivado mais por colecionador. Que é parte do comércio de fruta em Natura. Não foi muito bem aceito por causa do cheiro. É um fruto que cheira forte, mas é agradável. Mas só que o brasileiro é meio chato pra coisa diferente. E agora, Elton, da Ásia nós vamos pra onde? Vamos viajar uns dois mil quilômetros pra América Central agora. América Central. Vamos mostrar um fruto sagrado dos Maias. Um fruto... Quer dizer, nós vamos cruzar então o Pacífico. E essa? Essa daqui é uma árvore da América Central, da Guatemala e do México. É o Mamey. Mamey. A fruta sagrada dos Maias. Tem um fruto caído aqui no chão, ó. Parece uma manga? É, parece uma manga, um abacate. Mas não é parente de nenhuma delas. Esse fruto ainda está verde, maduro, ele fica o dobro de tamanho. E a polpa dele é igual doce de abóbora. Tanto na cor como no sabor. No sabor também. Mas apesar de conhecer representantes aqui de diversos outros biomas, de outras partes do mundo, a ênfase do teu trabalho aqui, daquilo que tu cultiva, são frutas raras originárias do Brasil, não é isso? Isso mesmo. Aproximadamente 1.100 espécies que eu tenho em cultivo aqui são brasileiras. Principalmente da Mata Atlântica e do Cerrado. E que não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado a comprar no mercado achando que é brasileiro. Como banana, como laranja, como manga. Exatamente. As únicas frutas que se encontram no mercado que são brasileiras são o caju, o maracujá e o abacaxi. Essas umas, sim, são nativas do Brasil e comercializadas aí em alta escala. E agora você vai conhecer uma outra realidade bem diferente daquilo que você encontra no supermercado. Vamos lá? Isso mesmo. Vamos lá ver outras frutas. Essa aqui é da onde? Que bioma? Nós temos aqui uma fruta bem rara, pouco conhecida, do bioma da restinga, ou a mata abelha do mar. Ela dá um fruto branco, o nome indígena é aquaratinga. 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 Ou o pessoal também chama de baga de leite. Ela parece um ovo de rolinha, que é branquinho, e ela é bem esculenta. Tem uma semente no meio. E noventa por cento é polpa comestível, bem saborosa. Lembra um sabor de leite adoçado. Leite adoçado. Por isso que também chamam de baga de leite. Bom, e saindo da restinga nós vamos pra onde agora, Elton? Nós vamos ver uma fruta do cerrado. Então da restinga pro cerrado. Vamos lá. Então isso daqui é a fruta mais comum no cerrado. Ocorre no Brasil todo, no bioma do cerrado. É o araçá do campo ou simplesmente goiabinha. Goiabinha. É como conhecida popularmente. Popularmente. Mas é uma espécie de araçá dentre as cerca de setenta espécies brasileiras. O fruto dela fica amarelo e esverdeado. Aqui ainda está começando a amadurecer. E quando ele está maduro, ele cai. Até caiu. Caiu um aí. Ele não está maduro. Esse eu acho ele aqui. Ele ainda não está completamente maduro. Ele é primatélia. Ele termina de madurar no chão. Elton, com quase mil e quatrocentas árvores frutíferas diferentes. Na verdade são mais porque você tem praticamente duas. Ainda tem espaço para continuar cultivando? Eu estou atualmente com pouco espaço. Mas eu estou plantando às vezes na sombra de uma árvore maior. Porque as frutas mais raras que são descobertas agora, geralmente elas são do sub-bosque. Ou seja, de área sombreada. Sombreada mesmo. Então ainda há espaço para plantar várias espécies ainda. Que necessitam de sombra. Agora uma outra curiosidade. É que por onde nós passamos você provou o fruto. Isso é possível porque você não está usando agrotóxico aí. Exatamente. Eu não uso nenhum tipo de agrotóxico. Porque aqui tem controle biológico das pragas e doenças que não chegam a danificar totalmente a produção. Então por causa da biodiversidade, os próprios animais e insetos dão esse controle biológico das plantas. Nós já conhecemos um representante, um legítimo representante da Restinga, outro do Cerrado. O que nos falta conhecer? Agora nós vamos ver uma fruta da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. Sim. Para fechar com chave de ouro. Exatamente. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver uma espécie bem típica da Mata Atlântica. que é o Bacupari. Então é uma árvore. De certa distância a pessoa vê e pensa que é uma manga, né? Que a folha lembra um pouquinho uma mangueira. Mas ela dá fruta pendurada nos gatos. Essa fruta amarela aqui é o Bacupari. Eu falo que o Bacupari é a nossa lixia brasileira, né? E ela tem uma característica bem interessante. A fruta é que está lá na boca. Estoura. Ela tem uma polpa translúcida, muito saborosa. Muito bom. Vamos provar. E ela estoura mesmo. Deliciosa. Quais são as propriedades desse fruto? Então, essa é uma das frutas que foi estudada pelo professor Civelino, da ISALT, que tem as propriedades anti-inflamatórias, né? Fantástico. Que é muito bom para a saúde da gente. Da célula, retarde, envelhecimento, né? No estudo tem várias propriedades identificadas. Mas como é nome todo meio difícil, importante saber que retarde, envelhecimento, cura doenças. Já está ótimo. Mais do que o suficiente. Já está resolvido. Já está comprovado que é uma fruta para ser consumida e até cultivada comercialmente. Como o Elton falou, essa é uma das frutas que foi estudada pela equipe lá do professor Civelino na ISALT. Que nós vamos agora voltar a Piracicaba para conhecer um pouquinho mais dessa pesquisa. E você, vem com a gente. Não saia daí que a nossa jornada continua logo após o intervalo. É rapidinho e nós já voltamos. Vamos. É rapidinho desicóps. Bom, jores. De Campina do Monte Alegre para Piracicaba, depois de conhecer o sítio Frutas Raras e o impressionante trabalho de catalogação e preservação realizado pelo Elton, nós viemos até a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba, para conhecer o trabalho do pesquisador Severino Matias Alencar, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição. Ele é um dos responsáveis pelo projeto que busca catalogar as chamadas superfrutas nativas dos biomas brasileiros, especialmente dos fragmentos restantes da Mata Atlântica. Esse trabalho foi um trabalho que começou há cerca de quatro anos atrás. Esse foi um trabalho de pesquisa onde uniu-se competências, a Exalc e USP, a FOP Unicamp e a Universidade de La Fronteira, no Chile. A proposta nossa foi justamente estudar materiais nativos de ambos os países. E a nossa pergunta inicial era, será que não existem outras frutas com potencial tão grande quanto o açaí? Hoje o açaí é um sucesso no Brasil e fora dele. Então a nossa pergunta era, será que não existem outras frutas nativas tão boas quanto? Então aí começamos esse trabalho. Essa proposta nossa de pesquisa foi aprovada e fomentada pela FAPESP e o Chile. Então os dois países fomentaram esse trabalho e começou-se a estudar o potencial e a caracterização química de frutas nativas. Então nós começamos com a cereja do Rio Grande, a Grumichama, o Bajair, Bacupar e Mirim, avaliando o potencial antioxidante, a capacidade antioxidante. O que seria essa capacidade antioxidante? Só para a gente ter ideia, quando nós envelhecemos, o nosso sistema de defesa antioxidante, ele para de funcionar tão bem quanto era quando a gente está na juventude. Então com isso a gente começa a ter ataques de radicais livres, que hoje são muito perigosos. Então qualquer substância que elimine esses radicais, a gente diz que é uma atividade antioxidante. E hoje tem indícios que radicais livres está relacionado com câncer e várias doenças. E aí nós exatamente pegamos essas frutas e começamos a estudar. Será que essas frutas têm um bom potencial antioxidante? E nós encontramos esse caso muito promissor. Ou seja, essas frutas têm, em ensaios in vitro, a capacidade de eliminar radicais livres. Isso é muito importante para a saúde humana, principalmente para um consumo corriqueiro e diário. Até porque a Organização Mundial de Saúde tem sugerido o consumo cada vez mais de frutas. Atividade anti-inflamatória, essa foi uma atividade feita pelo professor Pedro e ele encontrou resultados muito bons do ponto de vista anti-inflamatório. E uma atividade antimicrobiana também. Pesquisadores do Chile também trabalharam atividades biológicas dessas frutas e resultados surpreendentes foram encontrados. Bom, então o que a gente tem desse trabalho? A gente mostra que nós temos materiais nativos desconhecidos com grande potencial e que tem que ser primeiramente estudado pelo Brasil. Antes de que outros países interessados começam a estudar. Até mesmo porque o mundo demanda por novos sabores. E aí a gente tem a maior biodiversidade do planeta e não menos também a maior biodiversidade de frutas nativas. Então, são materiais que a gente tem que conhecer e estudar porque talvez possamos encontrar outros açaís que hoje é um sucesso dentro e fora do país. Agora, professor, levando em conta que o remanescente da Mata Atlântica é extremamente recusivo. Na opinião do senhor, de que forma você deveria trabalhar para fomentar isso e até para evitar que frutas como essas, que ainda são relativamente desconhecidas, se não muito desconhecidas, da população brasileira, deixam de existir? Essa é uma questão interessante e importante. Então, a Mata Atlântica está muito fragmentada e, só para termos uma ideia, está no limite do seu equilíbrio. Ou seja, a gente pode ser que tenhamos frutas prestes a desaparecer, frutas nativas. Então, isso vem a fomentar até no aspecto social, porque poderíamos ter frutas nativas de importância econômica que pequenos produtores começassem a produzir, dando um equilíbrio natural a esse bioma. Então, se elas já estão na Mata Atlântica, então estão em equilíbrio e a conservação dessas frutas levaria a um equilíbrio desse bioma. Então, se a gente mostrar, estudar, que são frutas de interesse econômico. Então, é muito importante, sim, conhecer para preservar. Essas frutas, como a gente falou, são pouco conhecidas. Nós temos mais de dezenas de frutas nativas desconhecidas. Nós começamos com essa porque nós temos um problema que deverá ser resolvido no futuro, a sazonalidade. Então, nós começamos com essas quatro devido a um problema de sazonalidade. Nós tínhamos esses materiais disponíveis para estudo e começamos, então, a estudar, primeiramente, esses materiais. Mas, atualmente, a gente tem estudado 11 materiais adicionais. Então, depende muito da sazonalidade. Esse foi o motivo da gente ter começado, primeiramente, com essas cinco. Nós encontramos atividades, propriedades biológicas, que poderiam caracterizar esses alimentos como funcionais. É extremamente importante. E, se nós encontramos essas propriedades biológicas, essas frutas contêm compostos bioativos muito importantes. Que, futuramente, nosso grupo pretende isolar, identificar e ver esse potencial de uso, até mesmo na indústria de alimentos como antioxidantes naturais. Haja vista que o mundo hoje demanda por antioxidantes naturais. E antimicrobiando os naturais também. Então, futuramente, a gente vai prospectar, isolar esses compostos e testar a atividade deles isoladamente. Então, eu diria que, sim, tem um grande potencial para uso na indústria de alimentos e indústria farmacêutica. Então, os próximos passos é a gente estar caracterizando quimicamente, ou seja, tentando entender qual a composição química efetiva dessas frutas nativas. Então, a gente está trabalhando com técnicas de espectrometria de massas de alta resolução. Avaliando outras propriedades biológicas. Então, o professor Pedro da Unicamp estava ali na atividade anti-inflamatória, detalhadamente. Então, esses são os próximos passos. E tentar explicar qual o mecanismo. Ou seja, o mecanismo anti-inflamatório dessas frutas é o mesmo que eu consumir um anti-inflamatório como medicamento ou não. Isso já, por si, tornaria muito importante esse passo para o uso na indústria farmacêutica, por exemplo. E, recentemente, foi aprovado um grande projeto temático. Esse projeto temático, como eu venho mencionar, que é coordenado pelo professor Ângelo Jacomino, do qual eu faço parte. Que é justamente dar continuidade a esse trabalho iniciado há quatro anos atrás. Ou seja, então, a gente está mostrando que são frutas nativas com um potencial funcional extremamente importante. E esse projeto temático propõe, então, melhorar e adaptar essas frutas para que, no futuro, se tenha uma produção comercial. Então, essa seria a continuidade. Então, eu diria que essa segunda parte até já foi aprovada pela FAPESC e pelo governo do Estado de São Paulo. Eu acho que eu comentaria ainda, além disso, a necessidade que a produção de alimentos seja dobrada até o ano de 2050. E a FAO conta muito com o Brasil. Então, o trabalho de estudarmos frutas nativas contribui nesses dois aspectos. Ou seja, identificarmos frutas com potencial de produção, porque a produção de alimentos tem que dobrar e o Brasil vai ter um papel fundamental. E também a descoberta de novos sabores. O mundo, hoje, demanda por novos sabores e não menos novos sabores de frutas. Nesse primeiro momento, não. Mas isso aí, sem nenhuma dúvida, será feito. Quando essas frutas começarem a ter um passo de adaptação, aclimatação e ir para uma produção comercial, sim. Será feito um estudo econômico, sim. Eu acho que eu adicionaria que essas frutas têm um potencial, o que a gente está vendo. Nós já estamos estudando outras frutas, além dessas cinco, elas têm um potencial funcional tão bom. Os últimos estudos que nós obtivemos têm mostrado que essas frutas têm um potencial biológico e funcional tão bom quanto outras Béures conhecidas mundialmente. Então, nós temos, eu poderia dizer, verdadeiras Béures brasileiras, só que desconhecidas pela população. E outra coisa, nós temos frutas nativas muito saborosas e que o brasileiro desconhece essas frutas nativas, mas são muito saborosas, sim. Então, não menos, a gente precisa realmente aprofundar que isso seja fomentado por os órgãos, para que a gente estude esse material e, primeiramente, seja estudado por pesquisadores brasileiros, porque nós temos perdido muita propriedade intelectual para outros países, explorando muito pouco nossos recursos naturais. Então, mais do que nunca, a gente tem que, dessa vez, dar um passo bem à frente. Quanto à importância da pesquisa ser conduzida em instituições brasileiras por cientistas brasileiros, o professor Severino complementa. Porque o brasileiro desconhece, se você sair na cidade e perguntar quantas frutas você consome nativas do país, vão falar manga, manga é asiática, vão falar banana, não é brasileira, vão falar frutas... Então, a população, primeiramente, desconhece que aquelas não são frutas nativas, ela mesmo desconhece, ela acha. Então, se ela não sabe as frutas que conhece, muito menos frutas desconhecidas, assim, então, não conhece o sabor de frutas desconhecidas, como grumichama, cereja do Rio Grande. Então, a partir do momento que a gente mostra que tem um potencial biológico, funcional, um trabalho de divulgação, as pessoas começam a ter mais interesse, sim, para conhecer. Esse foi o caso do açaí. Então, o açaí, até a década de 90, ninguém conhecia açaí. Então, começou-se a produzir na Amazônia, o pessoal começou a mostrar que tinha propriedades funcionais de superfrutas, uma alta atividade antioxidante, e o açaí começou a ser conhecido no Brasil e no mundo. Mas, na década de 80, nós não conhecíamos açaí. Hoje, o mundo conhece açaí. Então, a principal causa disso é o desconhecimento mesmo. E, não menos importante, a gente trabalhar essa questão para o caso de biopirataria. Os casos de biopirataria mais conhecidos do mundo são brasileiros. O exemplo da seringueira é o maior caso de biopirataria da história que já se conheceu. A seringueira, hoje a gente passou, nós passamos de o maior produtor de borracha do mundo e um grande exportador para, hoje, o importador de borracha. Então, hoje a gente importa, porque a seringueira foi contrabandeada, hoje a gente importa da Malásia, daqueles países, para fazer matéria-prima. Então, isso é muito importante. A pesquisa, o estudo de recursos naturais, isso tem que ser privilegiado e fomentado pelo país. Então, nós temos a maior biodiversidade do mundo e os maiores casos de biopirataria do mundo e os maiores casos de perda de propriedade intelectual e dinheiro do mundo também. A gente tem N casos. Então, no caso das frutas nativas, a gente tem que tentar dar um passo de estudar, sair na frente mesmo. Estudar essas frutas nativas é cobiçada por vários países, inclusive nos Estados Unidos. Então, quando as visitas que eu fiz lá, de grande interesse, eles já vieram aqui, queriam conhecer esse produtor brasileiro, que eles têm interesse de estudar esses materiais. Eles acham uma coisa absurda saber que o Brasil tem tantas frutas nativas que na Europa e nos Estados Unidos já estão exauridas. Não tem mais o que se conhecer. Você conheceu o maior caso de biopirataria que aconteceu no Brasil, na USP? Foi o da Veneno da Jararaca. Um pesquisador da USP de Ribeirão Preto. Estudou o Veneno da Jararaca e que tem atividades biológicas importantes para a hipertensão. Me falha agora o nome do medicamento. Não patenteou. E aí hoje é comercializado por uma grande empresa. e hoje essa empresa é uma farmacêutica grande, comercializa esse medicamento. Acho que vocês conhecem, daqui a pouco eu posso lembrar o nome dele. E hoje a gente paga roetos de algo que foi estudado por nós, pago por nós, com o nosso imposto todo. Então, esse é um bom exemplo, porque a gente tem que estudar nossos recursos, proteger e para que isso vire divisas para o país mesmo. Uma política de proteção é muito importante. De volta a Monte Alegre do Sul, fizemos ao Elton uma última pergunta. Por que ele resolveu investir a vida nesse projeto? Muito mais do que uma atividade comercial, isso para ti é uma missão, muito ligado ao dom do qual você falou. Como é que é essa relação com esse espaço, com a história que ela representa, com a diversidade que esse sítio representa? Nós vivemos a natureza. O dinheiro é o segundo plano. Quando o dinheiro entra no primeiro plano, as coisas já não dão certo. Então, a gente precisa do dinheiro para manter as coisas, mas se a gente pensar só nele, a gente perde de vista a vida, a amizade, o ser humano, a natureza. É o que é o mais importante. E quais são os teus projetos para os próximos anos, Elton? O que você imagina para essa área, para esse projeto, para esse sítio, para o conhecimento que é gerado aqui? Aonde você gostaria de levar isso nos próximos anos? Então, ainda tem muito pano para manga, para dizer assim, né? Eu gostaria de ter um reconhecimento da parte do governo e o outro objetivo seria que esse conhecimento das nossas plantas nativas, da alimentação saudável, fizesse parte do currículo escolar. porque isso se perdeu, né? Porque na escola, eu passei pela escola. O que eu aprendi? Agricultura, monocultura, pecuária e algumas coisas mais. Da natureza, das árvores, só contava história do pau-brasil, né? Só essa história. Então, é bem limitada. Então, acho que o currículo escolar das crianças até a faculdade devia ter uma matéria do que eu desenvolvo, né? Que é frutólogo. Conhecer as frutas, conhecer os alimentos. Tudo porque isso envolve a renda da sociedade. Vai ter mais alimentos saudáveis, mais trabalho, mais agricultura familiar, menos desemprego, né? Então, o foco do governo devia focar mais também na agricultura familiar. Depois de provar tantos sabores e aromas diferentes e ouvir tantas histórias interessantes, nossa equipe sai do sítio de frutas raras com uma convicção. Se o Jardim do Éden realmente existiu, como dizem os livros sagrados de judeus, cristãos e muçulmanos, provavelmente nós encontramos um pedacinho dele aqui, nesse pequeno, mas diverso universo do sítio de frutas raras. Jardim do Éden realmente existiu,